Você pode estar em cima de um baú cheio de dinheiro e não perceber, sabe por quê? Programas, sabotadores inconscientes, tudo que você gravou na sua mente que pode estar desconectando você tanto da abundância, fazendo uma ligação direta na escassez que não deixa você ver todas as oportunidades que passam aí, ó, segundo em segundo na sua frente oportunidades incríveis de você ganhar muito dinheiro, de você trazer e manter o dinheiro na sua vida gente, uma das informações ultra sabotadoras é aquela que eu ouvi tanto na minha vida talvez você tenha ouvido, tá chorando de barriga cheia gente, eu ouvi tanto meu pai dizer isso pra minha mãe quando a minha mãe, a gente morava na periferia de São Paulo e a minha mãe queria, ela sonhava em mudar pra um bairro melhor, um lugar melhor ter uma casinha melhor, dar uma condição de vida melhor pra nós meu pai olhava pra ela e falava tá chorando de barriga cheia, tipo, se conforma com isso fica com isso, não sonha, não olha pro outro lado não queira algo melhor isso, querer algo melhor é chorar de barriga cheia que ingratidão, não é ingratidão não, gente uma coisa é você agradecer pelo que você tem isso é passo, assim, essencial pra você mudar de vida mas não é porque você é grato, grata pelo que você tem que você não vai desejar algo melhor desejar algo melhor é da sua natureza, é da natureza divina o universo tá em constante expansão eu, você, nós, somos parte desse universo nós somos um universo inteiro num único ser nós somos Deus aqui, ó, deusinhos e deusinhas vivendo uma experiência humana a gente tá evoluindo o tempo todo e desejar melhorar é essencial, é normal é muito importante você desejar melhorar a cada dia então, gente, será que você tem essa informação aí? será que você ouviu isso? tá chorando de barriga cheia? e aí você nem deseja mais nada porque você acha que não deve desejar que é até pecado outra informação, outra sabotadora o dinheiro não é de deus será, gente? você tem que se questionar todas as vezes que você se pegar com esse tipo de informação você tem que se perguntar será que o dinheiro não é de deus mesmo? o que que é de deus, então? será que a pobreza é que é de deus? por que o dinheiro não é de deus? responde essa pergunta se você acredita nisso, por que o dinheiro não é de deus? por que? ter uma qualidade de vida melhor não é de deus? você ter a casa dos seus sonhos você ter uma vida mais confortável você ganhar mais e você poder viver uma vida melhor você poder respirar aliviado sem ficar naquele sufoco de dívida de contas pra pagar sem ter o dinheiro será que você ter o dinheiro honrar suas contas seus compromissos financeiros você abençoar tantas pessoas com o dinheiro que você paga no mercado que você paga lá na loja que você compra um tênis pro seu filho você poder comprar um tênis pro seu filho uma roupa melhor pros seus filhos você pagar uma escola melhor pros seus filhos você poder pagar um tratamento médico você poder cuidar melhor da tua saúde de fazendo terapias, fazendo uma acupuntura fazer uma viagem você realizar um sonho será que você realizar todas essas coisas não é de deus? o que é de deus? é a pobreza? é a falta do dinheiro? então que deus gosta deus gosta de ver você sofrendo desesperado, desesperada sem dormir porque você não tem como pagar a conta de água, de luz você não tem como pagar seu aluguel você não tem como pagar a prestação da sua casa é isso que deus gosta? deus gosta disso? gente, você tem que se perguntar deus gosta de ver seus filhos passando fome? que deus é esse que você acredita? só me responde isso será que você acredita em deus mesmo? ou você tá acreditando em outra coisa? porque é um deus tão mal assim que quer tanto sofrimento que quer ver você passando que adora a pobreza e quer ver você na pobreza meu, não é um deus do amor o deus que eu acredito nesse não eu acredito num deus que é amor ele é tão amoroso ele é tão abundante que ele quer o melhor pra mim ele quer me ver realizando os meus sonhos ele quer me ver morando num lugar confortável ele quer me ver ganhando dinheiro porque nesse mundo aqui no mundo da matéria o dinheiro é a moeda de troca pra gente comprar alimento pra gente comprar roupa pra gente poder pagar as nossas contas luz, água, pagar internet pra mim o dinheiro é uma coisa de deus pra mim é de deus gente um passo essencial pra você eliminar pra você limpar essas informações e poder seguir rum a vida abundante que você veio aqui pra viver é questionar é se perguntar não deixa ficar isso não você tem que falar será? será que não é de deus mesmo? e eu quero compartilhar com você eu falei pra você no começo desse vídeo que você pode estar sentado que você pode estar em cima sentadona em cima de um baú cheio de dinheiro e eu vou mostrar pra você bora se inspirar com esse relato fantástico que generosamente a Patrícia compartilhou com a gente Oi Beth senti uma vontade enorme de compartilhar o meu depoimento com você eu comprei seu curso Ima do Dinheiro em 2019 e logo em seguida a pandemia chegou eu fiquei tão empolgada com todo o conteúdo com as aulas só que a pandemia me paralisou totalmente todo mundo naquela incerteza meu Deus do céu bom fiz as aulas terminei o curso e como a transformação que eu desejava não aconteceu de imediato cheguei a pensar que o curso não era tudo isso não mas sem eu perceber sem eu enxergar a sementinha da transformação tinha sido plantada e estava começando a florescer dentro de mim porque apesar de eu não conseguir um trabalho naquele momento onde muita gente estava perdendo tudo de verdade eu comecei a sentir gratidão eu me sentia grata por estar numa casa confortável pelo meu marido ser funcionário público e assim nós termos ficado relativamente tranquilos financeiramente entendi que a gente atrai aquilo que a gente vibra e que só ficar repetindo mantras escrevendo cartas dos desejos apesar de ser muito importante não soluciona tudo a gente tem que se mexer a gente tem que fazer a nossa parte indo dando passos na direção daquilo que a gente quer realizar aí um belo dia visitando uma casa muito boa no interior de Minas que os meus pais usavam só para veraneio e que ficava fechada a maior parte do ano eu vi uma oportunidade de empreender no mercado de locação por temporada e aí Bete as coisas começaram a acontecer fazia quatro anos que a casa dos meus pais ficava fechada sendo usada de vez em quando e estava até deteriorando comecei divulgando a locação dessa casa todo mundo me desencorajou dizendo que não ia dar certo não que ninguém ia querer ficar naquela casa só que Bete três dias depois de eu anunciar já tinha gente dentro da casa olha isso e hoje um ano depois eu estou administrando sete imóveis minha família ficou tão mas tão empolgada que hoje ela tem treze imóveis para locação por temporada em Minas Gerais esse mês só em um imóvel eu tive um lucro líquido de cinco mil reais em outro imóvel que a minha família alugava por quinhentos reais por mês eu consegui lucrar mil e oitocentos reais sabe em quanto tempo? quinze dias Bete isso é só um resumo da história toda a coisa ficou tão boa mas tão boa que até eu e meu marido compramos um imóvel para esse tipo de investimento também locação por temporada um dia ao pegar o meu caderninho onde anotei todos os exercícios do ímã do dinheiro das suas aulas eu fui dando cheque em várias coisas que antes de fazer o curso pareciam completamente impossíveis de eu realizar uma delas é pagar à vista sentindo que eu posso que eu tenho dinheiro para pagar a outra é pagar com gratidão assim que eu recebo todas as contas hoje pago até antes do vencimento outra Bete abençoar tudo e todos abençoar as pessoas prestadores de serviço abençoar todos os meus clientes substituir as coisas velhas as coisas quebradas trazendo mais prosperidade para a minha vida etc 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 tudo isso hoje Bete eu faço com facilidade ontem só para você ter uma ideia o micro-ondas de uma das casas que eu administro estragou hoje cedo já entrei na loja e fiz a compra de um micro-ondas novinho e paguei sabe como? à vista vida me surpreenda no final do ano eu comprei os presentes de Natal em uma loja super famosa como não chegaram a tempo cancelei a compra e me devolveram todo o dinheiro eu entrei no Instagram dessa loja e vi várias pessoas xingando amaldiçoando sabe o que eu fiz? parei de ler todos os comentários e saí de lá rapidinho pensei não quero essa vibração para mim não de jeito nenhum eu hein hoje sou consciente de que eu atraio aquilo que eu sinto pouco tempo depois essa loja me procurou oferecendo um voucher um vale presente de 150 reais para eu comprar o que eu quisesse mesmo já tendo me devolvido todo o dinheiro você acredita fiz nova compra para presentear uma pessoa e novamente deu problema na entrega mantive a calma afinal eu tinha ganhado aquele dinheiro e aí sabe o que aconteceu? a loja me deu um novo vale compras com valor ainda maior e dessa vez eu decidi usar para comprar para mim uma calça linda da marca em outra época Beth eu não seria capaz de pagar 450 reais em uma calça mas eu paguei sabe por que? metade daquele valor foi presente da loja ou será a BT que foi presente do universo hein já nem sei recebi tanto dinheiro inesperado durante todo esse tempo só que eu sempre fiz algo por merecer reconheço isso eu precisava compartilhar tudo isso com você Beth porque assim como eu muitos dos seus seguidores um dia vão desanimar porque estão apenas pensando na lei da atração estão só pensando em atrair dinheiro estão esquecendo assim como eu esqueci que tem que vibrar na sintonia do dinheiro o universo não vai dar nada para alguém que fica lá só sentado esperando só fazendo um mantra que não se mexe quando a gente faz um movimento o universo te empurra para frente e aí as coisas acontecem e de repente de verdade você que está aqui ouvindo esse relato pode estar sentado em cima de um baú cheio lotado de dinheiro que nem eu estava que nem na nossa casa em Minas e sem nunca perceber Bt um cheiro muito grande vida me surpreenda Patrícia gente que relato incrível quantas transformações a Pathy sempre esteve sentada em cima do baú de dinheiro e sem perceber você vê quantas coisas surgiram para ela quanta inspiração muitas vezes você está esperando um emprego uma oportunidade de emprego mas na verdade talvez na sua vida uma possibilidade gigante seja empreender como a Pathy fez só que para vir a inspiração para vir a ideia para você entrar na sintonia fazer a ligação direta na abundância você tem que limpar a informação que tem na sua mente inconsciente fazer o que eu compartilhei no início do vídeo questionar a informação sabotadora e fazer o Rouponopono Mágico para ficar cada dia mais consciente de tudo que está sabotando você de tudo que está aí debaixo do tapete da sua mente inconsciente nesse quartinho da bagunça que você não entra nunca é fazer o Rouponopono Mágico para limpar tudo isso especialmente para você o primeiro do dia com o seu primeiro nome ou apelido Patrícia abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo Patrícia abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo ou Pathy abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo Pathy abençoada sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo Faça 108 repetições do Rouponopono Mágico Pra ir limpando essa informação sabotadora Que você gravou na sua mente inconsciente Faça todos os dias, faça dessa prática Sua amiga inseparável Você vai ver como muita coisa vai mudar E assim como a Pathy, se você sentir no seu coração um desejo Vem fazer meu curso fantástico Dois cursos fantásticos que eu tenho O imã do dinheiro e o desafio seja o imã do dinheiro Se você ainda não fez o imã do dinheiro Começa por ele, vai lá no meu site betrusso.com.br Faça sua inscrição no imã do dinheiro Depois que você finalizar o imã do dinheiro Faça o desafio, seja um imã do dinheiro Que você vai ver mudanças assim poderosas Você vai ver quantos baús de dinheiro existem Na sua vida e você nunca percebeu Você nunca enxergou Você vai ver quantas possibilidades Assim, ó Chuvas e chuvas e chuvas De oportunidades E você ganhar muito dinheiro Porque na essência você já é Um imã de tudo de mais lindo Inclusive de dinheiro Tá bom, gente? Um beijo Lembra que eu amo você E me conta se esse vídeo aqui te ajudou Pelo menos um pouquinho Conta pra mim, tá bom? Beijão e até sempre, hein? Tchau, tchau!